Bom, agora eu vou, vou entraiar aqui uma Maia 14, então eu vou mostrar como é que faz o entraiamento. E vou tentar mostrar como é que dá o nó também. Aqui eu fiz o primeiro amarril aqui, aí eu vou pegar uma Maia aqui ó, pego uma Maia, tá vendo aqui ó, pegando uma Maia. E aqui eu vou só dar um espacinho, passo por dentro, vou deixar esse espaço aqui ó, uma Maia aqui. Por fora, aqui, depois eu dou aqui mais uma por dentro aqui e tá pronta. Tá bom? Assim. Agora eu pego três Maia aqui ó, uma, duas, três. Três Maia. Aí eu vou medir aqui ó, desse Maio aqui ó, desse, desse Maio até aqui, dá 21 cm. Aí eu passo aqui ó, eu peguei três Maia aqui ó, vou fazer de novo aqui ó. Tá vendo aqui ó, Maia primeira, eu vou pegar três Maia aqui, tá vendo aqui ó, três Maia aqui ó. Uma, vai lá, duas, três. Três Maia aqui ó, aí eu seguro aqui, por aqui, vem de lá pra cá, por dentro. Aqui ó, ó. Aqui ó. Deixa um dedo aqui dentro da Maia aqui, para a forma. Olha o Mestre aqui ó. Essa medida aqui, dá 21 cm. Aí eu venho, aí eu jogo pra cá ó. Eu jogo pra cá, vem de lá pra cá, por dentro aqui ó. Olha ó. Ó. Tipo nó de porco aqui ó. A coxa. Depois aqui eu passo duas aqui ó. Uma, duas. Vendo lá quem que corre. Ó. Olha ali ó, ele tá correndo ó. E a rocha, pronto. Essa é a primeira da bolha. Agora eu pego mais três. Uma, duas, três. Vem de lá pra cá, por dentro. Deixa o dedo aqui dentro. Meço aqui ó. Ó. Vendo aqui. Vendo por dentro aqui. Aqui. Uma. Duas. Ae. Bom. Vamos dar continuidade aqui. Presta atenção hein. Ó. Vou pegar aqui ó. Uma. Uma maia. Depois vem de lá pra cá. Duas maias. Depois daqui pra lá. Três maias. Olha aqui. Tem umas, duas, três. Tá? As três aqui ó. Ó. Três maias. Aí eu seguro aqui ó. Ó. Com esse dedo aqui ó. Tá vendo? Bato esse dedo aqui. Esse dedo aqui. Vem de lá pra cá. Aqui ó. Ó. Esse dedo aqui. Esse dedo aqui. É pra dar folga aqui ó. Na linha. Aqui ó. Aí eu vou medir aqui ó. Com a minha agulha aqui ó. Essa agulha aqui dá 21 centímetros. Medir. Joga pra cá. Vem de lá pra cá ó. Aqui ó. Vem de lá pra cá. Aqui ó. Esse é o famoso nó de pulo. Entendeu? Eu faço por dentro aqui ó. Da cordinha aqui ó. Duas vezes. Tá vendo? Ó lá ó. Ó. E vem puxando. Pronto. Aceita. De novo. Uma. Duas. Três. Vem de lá pra cá aqui. Meço aqui. 21 centímetros aqui. A gente vem de lá pra cá. Eu faço por dentro aqui. Aqui ó. Vamos lá. O famoso nó de pulo. Uma. Duas. Vem de aqui ó. A gente vai ficando ó. Uma. Duas. De lá pra cá. E daqui pra lá. Três. Mais. Ó. Segura com o dedo aqui. Segura com o dedo aqui. E vem de lá pra cá. Por dentro. Cordinha. Mede aqui ó. 21 centímetros. Aí. Ajusta ela. Ajustei ela. Vem de lá pra cá. Aqui ó. Vem de lá pra cá. Faço por dentro aqui. Por baracordinha aqui ó. Ele vai correr. Vem de lá. Olha como é que vai ocorrer lá. Ó. Ó. O famoso nó de pulo. Uma. Duas. Aí ó. Ó. Pronto. não dá para ver como é cronó aqui, uma, duas, três, vem de lá para cá, ajusta aqui ó, tá vendo aqui ó, pegou, segura aqui, vem de lá para cá, de lá para cá, ajusta aqui ó, mede, mediu ó, tá na medida aqui, puxa, ajusta, deixa o dedo embaixo para fora, ajustou, segura no dedo aqui ó, segura no dedo, vem de lá para cá, passa com várias cordinhas, e vem tipo o nó de porco, uma, duas, e puxa, pronto, tá feito o nó, mais um, uma, duas, três, mais, segura aqui, vem de lá para cá, passa por baixo da cordinha aqui ó, segura aqui ó, segura aqui, vem de por baixo da cordinha aqui, ajusta aqui, aqui ó, tá aqui assim aqui ó, traz aqui ó, segura com o dedo aqui a cordinha, a ponta aqui ó, cica aqui ó, ajeitou, essa forga aqui que está o dedão aqui, essa forga que está ficando aqui, essa forga aqui que está ficando aqui ó, desce o dedão aqui, aí você vem de lá para cá de novo aqui, passa por baixo da cordinha, dá um nó de porco, aqui ó, aí você segura aqui ó, passa por, pegando a cordinha, uma, duas, olha lá, e vem e puxa aqui ó, pronto, então é sete ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e depois vai uma boy, uma, duas, três, vem de lá para cá, vou mede, ajusta aqui, puxa, deixa o dedão aqui, vem de lá para cá, passa por várias cordinhas, ao lado de porco, uma, duas, tá vendo, aí ó, tá feito, agora ó, conta comigo ó, tem, aqui a boy, não conta, conta aqui ó, depois da boy aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na oitava amarração, coloca a boy, uma, duas, três, vem por cá, ajustou, ajustou, ajustou aqui, vem de lá para cá de novo, aqui ó, vem, uma, duas, ae, é isso daí ó, agora, se quer fazer diferente, vem de novo, faz, fica a mesma coisa ó, pega um, duas, três, vem de lá para cá, segura aqui, segura aqui, vem lá para cá, aqui, ajustou aqui, ajustou aqui, põe aqui, ajusta aqui ó, ó, o dedo, corre o dedo com a calinha na mão aqui ó, tá vendo, a linha aqui na mão ó, olha lá ó, ó, aqui ó, ajustou aqui ó, tá vendo, ajustado aí, estica, aí, ajustou, você voa fora do dedo, vem de lá para cá, passa por baixo, aqui ó, ó, o nó de porco, tá vendo, o nó de porco, vou passar aqui embaixo da varinha preta, tá vendo, a varinha preta, não precisa passar nela, passa embaixo dessa aqui ó, duas vezes, duas vezes aqui ó, tá vendo ó, deu o nó de porco lá ó, aqui ó, uma, duas, e puxa, tá vendo, fazer de novo, esse jeito certinho, fazer de novo bem devagar, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui ó, até com o dedo aqui né, que é o dedo que se ajustou aqui ó, ó, tá vendo a gordinha aqui ó, olha para baixo aqui ó, uma, duas, e puxa aqui ó, e a rocha aqui ó, pronto, tá feito, tá vendo, essa é o nózinho mais fácil de fazer, uma, duas ó, uma, duas, três, ó, uma, duas, três, tá vendo, não vê se quer que vai perto, né, não sei se tá dando certo, uma, duas, três, segura aqui na mão, vem de lá para cá, assim, ó, ajusta aqui ó, tá vendo, ó, esse, 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 medidor dá 21 centímetros, então, aqui ó, traz aqui na ponta dele aqui ó, ajusta, vem de lá para cá, assim, dá um nó de porco aqui ó, 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 ó Olha lá, entendeu? Vamos ver mais de perto. Pega aqui, ó. Uma maia, duas maias, três maias. Segura aqui. Vem de lá pra cá. Ajusta. Aqui, ó. Ajustou. Aí ajusta aqui. Estica aqui, ó. Casa porguinha. Vem de lá pra cá, assim. Dá um nó de porro. Passa por baixo aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí, passa duas aqui, ó. Na colinha. Uma. Duas. E vai puxando, tá vendo? Tá ficando, ó. Tá arrochado. De novo. Uma. Duas. Três. Tá vendo? Aqui, ó. Uma. Duas. Três. Segura aqui. Vem de lá pra cá. Tá vendo? Vem de lá pra cá. Aqui, ó. Vem de lá pra cá. Aqui, ó. Tá pra cá. Aí, ó. Ajusta pra lá. Na ponta. Tá pra cá. Ajusta aqui na ponta. Tá vendo? Aqui o pezinho. Tá aqui. O pezinho tá aqui, ó. No maio. Tá pra cá. Ajusta aqui na ponta. Tá lá pra cá. Ajusta aqui na ponta. Vinte centímetros. Ajustou? Segura com o dedo. Estica. Olha lá. Deixa essa fora com esse dedo. Basta. Joga pra cá. Vem de lá pra cá. Tá vendo? Joga pra cá. Vem de lá pra cá. Passe por dentro. Olha lá. Tá vendo? Tá por dentro, ó. Ó. Aqui, ó. Duas vezes aqui, ó. Vendo? Duas vezes embaixo da cordinha. Duas vezes, ó. Ó. Duas vezes. Ó. Fácil, 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 fácil. Precisa atenção. Uma. Duas. Três. Três maias. Dentro da cordinha. Três maias. Segura aqui. Vem de lá pra cá. Passe por baixo da cordinha. Ajusta. Põe o medidor aqui. Agulha. Olha lá. O tamanho da agulha, ó. Coisou? Tá vendo? Ajustou? Vem de lá pra cá. Lá pra cá, assim, ó. Dá um nó de porca lá. Um nó de porca. Aí passa duas vezes na cordinha. Uma. Duas. E puxa. Entendeu mais ou menos? Deu pra entender? Tá dando pra entender? Um, duas, três. Vem de lá pra cá. Mete. Vem de lá pra cá de novo. Dá um nó de porco. Aqui. Uma, duas. Tá vendo? Não ficou legal. Mas vou fazer de novo. Pra vocês não se perderem, ó. Segura aqui, ó. Tá vendo? Ó a cordinha aqui, ó. Vem de lá pra cá. Olha a cordinha, ó. Aqui, ó. Olha lá. Uma. Duas. Ó. Tá feito. Aí conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais uma aqui. Uma, duas, três. De lá pra cá. Tamanho da agulha. Vem de lá pra cá. Basta o vale a gordinha. Ó o nó de porco. Uma, duas. Feito o nó. Aí vai uma boa aí aqui. Aí, ó. Olha bem, ó. Uma. Duas. Três. Tá vendo? Três. Segura aqui, ó. Ó. Segura aqui. Enfia de lá pra cá por baixo. Por dentro da quadrinha aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Lá pra cá. Puxa aqui. Ó. Aqui, ó. Pé da agulha aqui, ó. Pé da agulha aqui. E no marril. Pé da agulha tá no marril, ó. Dá ele até na ponta aqui. Tá. Tá largo aqui? Ajusta aqui, ó. O dedo seu. Ajustou o dedo seu? Joga pra cá, ó. Joga pra cá. Vem de lá pra cá. Aqui, ó. Uma. Ó. E dá o nó. Caiu uma manga ali. Ó. Uma. Duas. Três. E... Cerra. Muito devagar pra ver. Então, aqui, ó. Pega aqui, ó. Passa. Uma. Duas. Três. Três mais. Tá vendo? Aqui, ó. Segura a linha na mão, aqui. Segura a linha na mão. Vem de lá pra cá. De lá pra cá, assim, ó. Segura a linha. Vem de lá pra cá. Passa por baixo, assim, ó. Por baixo, aqui. Aí, mede aqui. Pediu? Aqui, ó. Aí, ajustou. Ajustou? Precisa apertar, não. Só ajustar. Vem de lá pra cá, de novo, ó. Dá um nó aqui, ó. Aqui, ó. A linha fica por dentro, lá. Tá vendo que tá? A linha tá por dentro, aí, ó. Ó lá. Ó. Um nó aqui, ó. Nó de porco. Passa duas vezes nessa cordinha preta. Duas vezes, ó. Ó. A argola que formou essa cordinha aqui, ó. Tá vendo a argola aqui? Ó. Passa por dentro aqui, ó. Uma. Duas. E vem puxando aqui, ó. Tá vendo que tá fazendo lá? Ó, ó, ó. Ajustou. Ó, puxado. Tá vendo? Uma. Duas. Três. De lá pra cá. Passa aqui. Mais, ó lá. Vem de lá pra cá. Uma. Auxou. Uma. Duas. Vem de lá pra cá, ó. Auxou. Vem de lá pra cá. Aí, ó. Esse dedo aqui, tá aqui embaixo, é pra dar a folga. Auxou? Auxou? Você entrou aqui, ó. Tá vendo? Dentro aí embaixo, ó. A folga. Joga a linha pra cá e vem de por dentro aqui, ó. Subar a cordinha preta por dentro da linha aqui, ó. Fazendo um nó. Tá vendo? Puxa. Depois vem mais duas aqui dentro, ó. Duas. Aqui, ó. Não tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora vai uma boia. Não, ele tava uma boia. Uma, duas, três. Vem de lá pra cá. Né? Aqui, ó. Ajusta. Uma e duas. Vem? E duas aqui, ó. Ó lá. Aí aqui, ó. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Pra vocês terem a nossa. Tá? Agora vai ser um pouquinho mais rápido. Uma, duas, três. Faço aqui, ó. Vou medir aqui. Ajustei. Mais uma. Não. Aí. Uma, duas, três. Tá vendo? Aqui, ó. Ajustei. Uma. Duas. Pronto. Uma, duas, três. Ajusto. Uma. Duas. É a prática, viu? Uma, duas, três. Uma. Duas. E mais. Duas. Uma, duas, três. Uma. Ajusta. Uma. E duas. Um pouquinho mais rápido pra saber como é que é mais a meta, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Aqui. Viu? Sete. E a oitava aqui que vai a boia. Aí. Então é fácil, não é difícil fazer, não. É fácil, viu? Aí ele fala um monte de coisa. Não tem nada, não tem segredo aqui, não. Uma, duas, três. Passou ele lá pra cá. Ajustou aqui, ó. A tamanho aqui, ó. Passou aqui, ó. Lá. Uma, duas, e pronto, aqui, ó. Feito o nó da cordinha. Uma, duas, três. Aqui, ó. Ajustou aqui, ó. Esse dedo que eu ponho embaixo aqui é o espaço que eu vou dar ali, ó. Uma, duas, três. Vou explicar uma coisa para você, o dedo aqui, ó. Se eu pôr dois dedos aqui, vai ficar uma argola mais grande. Eu costumo fazer com o dedo só. Então eu ponho um dedo, um dedo só aqui dentro da linha aqui e a rocha lá vai ficar essa farguinha. Se eu pôr dois, tá vendo como é que vai ficar? Ó, aqui, ó. Vou pôr dois dedos aqui, ó. Ó, dois dedos aqui. Isso aqui. Aí eu faço isso daqui, ó. Tá vendo? Olha como é que ela ficou. Olha como é que ela ficou mais grande que essas duas. Tá vendo? Pode ser com dois. Um. Eu costumo fazer com um, né? Mas vamos ver, ó. Quer ver, ó. Um. Né? Ajusto. Aí, ó. Um nozinho aqui por dentro. Aí. Duas e puxo. Aí. Um, dois, três. Uso. O que? Um. Dois. Aí, ó. Fica um pouco maior aqui, ó. Um dedo tá ótimo. Você viu? Quer ver como é que ficou com o dedo aqui ó? Olha lá ó, tá vendo como é que ficou? Tudo quase mesmo a medidainha ó, tá vendo aqui ó? Aqui ó, tá vendo aqui ó? Aí ó, tá vendo aí ó? Tudo quase tamanho só, né? Então é esse aí ó, quer ver? Vou medir aqui o trezezinho aqui ó, a medida aqui ó, tá vendo aqui ó? De um nó no outro aqui, dá para ver de um nó nisso aqui? 21 cm aqui ó, 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 até nesse mario 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 aqui ó, vai dar um metro e cinquenta um metro e cinquenta mais velho do meio do marril aqui vai dar um metro e setenta um metro e setenta desse marril desse começo esse começo vai dar um metro e setenta mais ou menos um metro e setenta um metro e setenta uma boa e longe da outra mais ou menos um metro e setenta uma boa e longe da outra